E aí galera, agora espaço bombar em Feira de Santana Beto Schemaica, um cantor já renomado Beto, como é que está na cidade de Feira de Santana Cidade que sempre abraçou você desde o começo de carreira É verdade, feira, tudo começa em feira Eu acho que, eu lembro que na época do Gera Samba Gera Samba de verdade, estourou de feira Começou em São Valdão, mas estourou em feira E aí foi pro interior todo e terminou caindo no Brasil Aqui a gente puxava alguns blocos de carnaval, fazia alguns ensaios E sempre era bombado, sempre era cheio E graças a Deus hoje eu agradeço Ainda estou tocando em Feira, vou continuar tocando E agradeço a toda a comunidade, a toda a galera ferência Que apoiou o meu trabalho e apoia até hoje e curte o nosso sonho Isso é muito legal pra gente Beto passou pela Uchana, fez carreira solo e hoje, como é que está seu projeto? Hoje eu continuo com carreira solo, né? Estou com minha banda, minha banda magnífica, rapaziada, que faz o som pra gente Galera boa aí, galera de boa E esse ano a gente vai fazer o seguinte A gente está com um trabalho muito voltado pro samba de roda Vamos buscar um pouquinho pro samba de roda Que o povo que curte a gente, que acompanha a gente, cobra muito Jamaica, quando é que você vai fazer um CD? Buscar um pouquinho do Gera Samba de novo, aquela coisa Eu digo, tá bom, aí fizemos alguns discos E esse ano nós devemos fazer realmente o CD de samba de roda Uma mistura, né? Nós vamos botar muito mais samba de roda do que o pagodão Porque realmente, o pagodão já está na boca da galera, a pessoa já conhece E o samba de roda realmente é da raiz É do gueto, tudo começa no samba de roda Então a gente vai buscar esse filme de novo Falar de samba de roda, a gente tem que falar de Mariene de Castro Hoje, nome nacionalmente falando, né? Exatamente Pô, Mariene está dando essa alavancada de novo No samba de roda Então eu vou aproveitar esse gancho, lógico Vai ter pra fortalecer até, né? O movimento e a raiz Então a gente vai junto aí, né? Mandar um abraço ao Mariene Que está fazendo trabalho na guerra No Reconcavo inteiro E daí vai pro mundo, se Deus quiser E a gente quer ter resgatado A gente tem a oportunidade de estar sempre fazendo shows Com artistas grandes, renomados Como a gente fazia antigamente Como Martinho da Vila O Zeca Pagodinho O próprio Riachão, né? Que, poxa, Nelson Rufino São pessoas que realmente não podem ficar de fora E a gente tem que trazer essa rapaziada E a galera jovem que está chegando agora A Bambeia, Grupo Movimento O próprio Revolvo Samba, né? Que fazia um trabalho de samba de roda na época Pra gerar samba, muito bom E a gente vai resgatar isso de novo Com certeza a feira vai ter O ano que vem Muitas coisas boas Principalmente o samba de roda Então já vem algum CD ou DVD especial aí? Vem, vem Agora passou o carnaval Vamos fazer alguns shows Que está na agenda E aí vamos dar uma parada pro São João É pra dançar um pouquinho de forró Será? Que vai parar? Eu não sei A agenda é Não sei Talvez a gente fale Talvez não Mas se a gente der aquela parada A gente vai aproveitar Pra fazer Propositalmente Fazer o CD O samba de roda Pra gente lançar logo depois do São João Que eu quero no carnaval esse ano Sair com samba de roda É, mas falar de samba de roda Você está com a mão E chamando a raladinha 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 Pois é Pois é É o oposto É o oposto do que eu passo Né Porque na verdade O pessoal também estava cobrando Jamais que você precisa botar Uma coisa do gueto Uma coisa do povão Uma coisa Um pouquinho do sentido Que você parou de fazer Porque na pedro tinha Eu já fazia um pouquinho Bota a mão no joelho Dá uma raladinha Uma baixadinha Vai mexendo o gostoso E aí eu parei Eu passei a falar mais Um pouco mais da mulher Coloquei mais a swingueira Na música E esse ano Eu resolvi a gravar Uma coisa do gueto Uma coisa do povão Uma coisa do povão Uma baixadinha E aí rolou a raladinha no buzul Que eu achei interessante a história O cara contou Pô Jamais Daí você pegava com o gelotato Naquela época Essa é a pergunta Você já passou por isso? Já passei Muitas vezes Olha a cara Daí a galera Todos tomaram a raladinha Vem a cara Projeto de micareta É vamos sim Vamos estar tocando Dois dias da micareta É um bloco de travestido E outro bloco Se não me engano É o que está lá Que é o que? Que é a chicana elétrica Que é sexta domingo Sexta sábado e domingo Se não me engano Vai ser dois dias com chicana Aí um dia com a gente E nós estamos aí na estrada E a micareta de feira Se o artista não tocar Na micareta de feira Ele não tocou No carnaval da Bahia Na verdade Tem que controlar aqui Então graças a Deus Só são sete anos Direto tocando Na carreta solo Sete Oito anos Outro ano Tocando na micareta de feira E esse ano Estamos aí mais uma vez Para celebrar Mais uma micareta Com raladinha Com a santa de roda Já vamos lançar Algumas coisas Na micareta Do disco Vamos lançar Algum samba de roda Na puxada E com certeza Quem for na micareta Vai conferir já Mais ou menos O que é que vem pela frente Vou abrir um parênteses aqui Perguntar Como é que foram os ensaios Em Salvador Foi pra um realmente Que eu moro lá Foi pra um Meu vizinho Foi bom Fizemos ensaios Todas as quartas Lá no Santíssima Foi muito legal Reunimos muitos artistas Muita gente boa Apareceu por lá O ensaio geral Quem estava lá Foi o pessoal do O bicho de manhã Pierre chegou lá Arrasou Já levamos Ivete Já levamos Rony Marrone Parangolé Alta Samba O que foi mais Amanda Santiago O Thiago Pichote Enfim Já levamos vários amigos Pra curtir com a gente E só quem vê Isso são as pessoas Que vão lá curtir E abraçam o nosso trabalho Então fico feliz Né Estar sempre fazendo os ensaios Sempre levando os amigos É isso aí gente Mas o ensaio foi em Salvador A gente tem em Feira de Santana O que é que o povo Vai ver Agora aí no show Em Feira de Santana Fazer o CD O CD que está rolando aí Né A quebra-deira hoje Fazer um pouquinho também Do Uma Uma Vamos buscar um pouquinho também A Vamos no turno do tempo Buscar um pouquinho Do Gera Samba Um pouquinho do Tchan Né Pra rapaziada Se divertir um pouquinho E aí Da agora em diante Pensar mesmo No CD De samba de roda Que a gente vai fazer E a oportunidade Dizer a galera Que no dia 14 Né Estaremos aqui Fazendo aí Mas não vou pescar aqui Pera aí Dia 14 Tem uma festa aqui Dia 14 Olha Olha Aqui Vamos falar com a senhora Adriana Jarras Como é Jarras Feste É o Jarras Feste Jarras Feste É dia 12 de abril Para A senhora Charanga Tem mais de menos Revolução Rataplã Beto Maica Jarrão Drin Jarrão Bico Na Calilândia Na Calilândia Cidra da cidade É isso aí A partir de outra tarde O bicho pegava Bandeira vai deitar Muita sombra de roda Muita raladinha Jarradão Ele é revê Ele é revê Mais uma vez Porque quem fala Em sua TV Vira sucesso mundial Alguma vez que eu falei Eu me misturei logo em feira E agora eu vou estar lá no Brasil De novo Obrigado 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 Obrigado